Esse é o pique, ó, vamo começar devagarzinho DJ Zigão chegou, ferrou, agora sim, agora vai começar os caros de verdade Ó como é que ela se sobra DJ Zigão, da Brasília Esse é o pique, esse é o pique, só essa radeira DJ Zigão Eu estou doidinha pra ficar com você Tá lá no quarto com tudo apagado Tá lá no quarto com tudo apagado O que a novinha da Brasília tá fazendo, tu não acredita O que a novinha da Brasília tá fazendo, tu não acredita Elas sobe e quica, desce e quica, mulher com fogo na periquita Elas sobe e quica, desce e quica, mulher com fogo na periquita Bate com o cara na cara dela, bate com o cara na cara dela Que ela te chama de amor, fala que tu é o homem dela Bate com o cara na cara dela, bate com o cara na cara dela Ela te chama de amor, fala que tu é o homem dela Bate com o cara na cara dela, bate com o cara na cara dela Ela te chama de amor, fala que tu é o homem dela Ela te chama de amor, fala que tu é o homem dela Tem uma senção e quica, ela desce e quica Mole com fogo na periquita Tem uma senhora e quica, você que não acredita Mole com fogo na periquita Tem uma senhora e quica, ela desce e quica Mole com fogo na periquita Espere Zane, tamo junto Que comece a noite Esse é o céu Tô olhando de maldade Chama o meu papo Não temas, não temas Vou explicar o seu servido Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o dois velhos do YouTube Isso é dobrão mostra Esse é o pico Só coro pra gostosa DJ Zigão chegou, ferrou Agora sim, agora vai começar Os prêmios de verdade Como é que ela é a sensação Chegou, chama, chama Chama, chama A novinha da Brasília vai fazer na posição A novinha da Brasília vai fazer na posição A novinha da Brasília vai fazer na posição Eu já tô ficando louco e o teusão tá sendo Vendo as curvas do seu corpo, só ousadia Do jeito que você dança no ferro do camarote Bum 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 tu desce, desce Bum 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 tu desce, bum 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 tu sobe Do jeito que tu dança, tu levanta o meu sincone Porque a novinha da Brasília dá pra gente Nunca acredito, porque a novinha da Brasília dá pra gente Tá deburrando, tá deburrando Malandra só até ela, maluca só danada Hoje na Brasília que tu vai dançar não para Quando, quando, quando os djs e demanram Brota na Brasília Você que não para Cê não para, cê não para, cê não para, cê não para Cê não para, cê não para, cê não para É o dia de intesidão, que hoje vai mandar barreira É o MC, cabeça, é o mister Não, só tem vozinha, só tem vozinha, só tem vozinha Cata a vozinha, ó ê, moleque O DJ Gigão chegou, ferrou Agora sim, agora vai começar os planos de verdade É como é que vai ser só É o Gigão que tá pedindo Hoje é teu dia de sorte Ele é o Gigão que tá pedindo Hoje é teu dia de sorte Vai, vai Vai, vai Vem ser feliz Vem se envolver gostosa Se O DJ ficar fuzigão Nunca mais tu vai embora Se O DJ fica fuzigão Nunca mais tu vai embora Se eu ficar fuzicão, não dá mais do bem Quer dita, quer dita, é isso, tá na minha pasta Tá na Brasília, o bagulho é tranquilo Minha novinha não foda pra casa Ela fala fuzicão, eu sou ela, foda-se, sou nada Fica malvada, fica malvada, fica malvada Fica malvada, fica malvada, fica malvada Fica malvada, fica malvada Ela tentou, ela revolou Ela ficou e gritou sem varão Sai tudo, você é volu, você não vai me escutar Seu quanto, tu tá seu ladrão Seu disantinho, se tem tia, cê não sai não, casamba Se não, 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 caramba Se não, 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 caramba Se não, não, caramba Se não, não, caramba Se não, não, caramba Se não, caramba Se não, não, caramba Se 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 não, caramba Oh, caramba Se não, caramba Se não, caramba Caramba Caramba, caramba Só cor, caramba Uma bala Vem pra tretar Vem pra tretar Se não, caramba Caramba, caramba Se não, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba E daquela Caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, 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 caramba Caramba, caramba Caramba, 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 caramba Caramba, 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 caramba Desce, moleque, até o chão Vem dançar com os cria que vai te fazer bem É assim que elas tão fazendo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo É assim, moleque Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, sem vergonha Tô na onda, sem vergonha O bonde viu, tu não é máxima Os cria pensou besteira Os cria pensou besteira Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Toma, 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 toma Corimão é mulher, só coro paguixosa Mais revoltado que nunca, todos igual na Brasília Para de gracinha Não sigam que tá pedindo que tão malandras bebebãs Não sigam que tá pedindo que tão malandras bebebãs Por que acertada daquela vida roda Faz um tempo que tu foda e tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Eu sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma fonte sensacional Você deu uma fonte sensacional Minha vizinha, essa é a barra gostosa da favela Minha vizinha, essa é a barra gostosa Ei vizinha Ei mulher, só porém Ei mulher, só porém Ei mulher, só porém Ei rapaziada de São Gonçalo Ei rapaziada de Niterói Ei mulher, só porém Só porém Só porém Só porém Mais revoltado que nunca Tôs igual na Brasília A Cê A Cê A Cê A Cê A Cê Virou moda, antes de um momento, é muito arrasado A cara tá façando, jogando na tepeca, cês cria Só sai com o musicão, porque telemedia Não sai no capital, jogando na tepeca, cês cria No baile da Brasília, jogando na tepeca, cês cria J.J. Gokezato, J.J. Gokezato, J.J. Gokezato Canobias e Caneas, Canobias e Caneas É só um boatecimento que as meninas gostam Jogana, 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 jogana Eu sei que eu tô com a pedida e tão malandras no bebê Eu sei que eu tô com a pedida e tão malandras no bebê Eu tá lembrando e sobe, o talento der Eu tá descendo, tá rebulando, tá instigando de um jeito que é o bicho Pode avisa, pode avisa, pode avisa, deu aula, marquinha é lixo Deu aula, marquinha é lixo Deu aula, marquinha é lixo Pega Esse é o pique, ó Só pra lembrar, valeu Esse é o podcast 001 Lite Vamo que vamo Só pra lembrar Só pra lembrar Vamo pique, valeu Só for em Só pra lembrar Esse é o pique, ó Só co hope Só um謝謝 Só co hope Só co hope mais revolta do que nunca Eu dou igual na Brasília Acosta o teu rosto no meu, encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu, cê quer se me mostrou na dama Cê quer se me mostrou na dama Cê quer se me mostrou na dama Pode vim de tafatea, pode vim de tafatea Pode vim de taipu, pode vim de taipu Dá pra cadê-se, e a do tá rebolando Tá enxergando de um jeito que é o pinto Dá pra cadê-se, e a do tá rebolando Tá enxergando de um jeito que é o pinto Eu não posso beber o uísque, e ter sabão tá mexendo Eu não posso beber o uísque, e ter sabão tá mexendo Esse é o piquete Pras amiguel é santinha, dá uma de cinco Só com duas, ela já quer jota na cara Pras amiguel é santinha, dá uma de sota Só com duas de escorpite, ela já quer jota na cara Ela faz o que ela quer, ela é façanha purinha Cê quer se me mostrou na dama Pode avisa, pode avisa, deu aula, Marquinha é lixo Pode avisa, pode avisa, pode avisa Deu aula, Marquinha é lixo Deu aula, Marquinha é lixo Deu aula, Marquinha é lixo Tchá 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 Tch Aqui sou Gonçalo, aqui Niterói, nós que é o trem entender, nós que é o controle da Brasília. Que novinha safada, o Zigão que te engravida, que novinha safada, JR te engravida. Quando a onda bate nela, ela só quer curtir a vida, ela faz bastante você, 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 você. Que novinha safada, o Zigão que te engravida, que novinha safada, JR te engravida. Que novinha safada, o Zigão que te engravida, que novinha safada, JR te engravida, que novinha safada, JR te engravida, que novinha safada, EJR te engravida. O EGB do Salgueiro Deixa de barriga mesmo Você tá a doite toda Você tá a doite toda Trapa dos cria Jota é isso que vai te deixar bem louca Jota é isso que vai te deixar bem louca Ela chega na Brasília Ela chega no MT Toda a vinha safadinha Você tá a doite toda Você tá a doite toda E caixa mudando Vai subindo e dormindo Nem parar Você tá a doite toda E caixa mudando Vai subindo e dormindo Nem parar Esse é o Pique, valeu, tomo Ficando por aqui naquele Pique Podcast 001 Lite Aquele Pique Só pra fortalecer aí, ó Quem quiser contratar, valeu Só liga lá Número 968742229 Valeu Só falar lá com a Zaria Só chegar E ver a melhor forma Tamo junto, valeu, rapaziada Só mandar um alô aí Pra rapaziada de Niterói São Gonçalo E de Janeiro Região dos Lagos Maricá Itaipuçu Aquele Pique, valeu Tamo junto Geral mesmo Só vem fortalecendo Esse é o Pique Ah, vamos ficando por aqui Tchau 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 Tchau